E como toda sexta-feira tem música ao vivo aqui no programa, hoje eu recebo um pessoal bem de longe, né? De dois vizinhos, trazendo uma música bacana, o Islan e o Luiz. Sejam boa tarde, sejam bem-vindos, meninos do programa. O que vocês vão trazer pra gente hoje? Boa tarde, Matheus. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, né? É uma honra estar aqui. A gente vai trazer um pouco das nossas músicas autorais, né? A nossa banda Faísca Velha está incompleta hoje. Estamos ausentes aí do nosso baterista e do nosso guitarrista, mas vamos fazer o possível pra levar um som de qualidade pro pessoal. Seu de bola, vamos lá? Boa tarde, então. Simbora. Um bilhete para o caminho mais longo Com as garrafas de uísque pra viagem E certamente eu gostaria Que me tinha uma companhia Vou embora amanhã Você vai sentir falta Pode não ser agora Vai ser amanhã Mas vai ser depois Você vai sentir falta Meu cabelo, meu perfume E todos os lugares Que a gente já foi Desde um bilhete para o caminho mais longo Com as garrafas de uísque pra viagem E certamente eu gostaria De alguma companhia Vou embora amanhã Você vai sentir falta Pode não ser agora Pode não ser agora Ou ser amanhã Mas vai ser depois Você vai sentir falta Pode não ser amanhã Você vai sentir falta Pode não ser agora Isso aí Isso é uma música Show de bola Essa música é o autoral de vocês, né? É uma composição minha, né? Essa se chama Você vai sentir A gente está com um projeto novo aí Para você aconselhar Logo mais A gente está trabalhando Nas músicas próprias Entre parceria Eu O Slunk Rock, né? E o pessoal aí Que não pôde vir hoje Que só tinha compromisso Trabalha tarde Show de bola Vocês estão juntos há quanto tempo Já com a banda? O Slunk eu sei que era De um projeto diferente, né? Do meio dia para as quatro Chegou a participar daquele concurso Que a Volkswagen promoveu Para tocar no Rock in Rio E agora está com um projeto novo, né? Na verdade, esse projeto Era do Luiz Fernando Pompeu A gente estava junto Nesse projeto também Com outra formação E agora a gente retomou aí O nosso antigo projeto Que a gente tinha antes Do meio dia para as quatro Que é a banda Paísca Velha Que existe há cinco anos Praticamente Show de bola Além de vocês Quem mais faz parte da banda? Então, a gente está com o projeto aí Ver se vai dar tudo certo Como hoje eles não puderam vir, né? A gente está com O Ale, o Alexandre E o Lorenzetti Doisizinhos E o Orediano Marques Padilha Lá de São Jorge do Oeste Também Fazendo participação No nosso projeto Bacana E a agenda de vocês Tem show? Tem barzinho? Como é que funciona? Então Essa parte de barzinho A gente está fazendo, sim É Só o pessoal Entrar em contato Pelo 469-99-09-18-01 Também tem o contato Do Luiz Fernando Pompeu Para disponibilizar aí A nossa agenda Para o pessoal E como é que está a agenda de vocês Para os próximos dias aí? Nesse final de semana A gente não tem nada ainda, cara Então Espero que surja alguma coisa Nesse final de semana Show de bola Vamos passar o telefone de novo então Para ver se a gente arruma contato 469-99-09-18-01 Então de bola Nosso tempo está estourando O programa fica por aqui A noite tem mais destaques A partir das 19 horas Mas vocês ficam aí Com o País Cavelha Trazendo um som bacana Na edição regional Boa tarde, Beltrão Até mais Relógio sobre os jornais E nas esquinas Como é o caos E muitas vezes eu nem penso E sem pensar o que eu digo Eu olho pela cidade E em qualquer lugar do mundo Se fosse assim Se fosse assim Nem tudo foi assim É só um sonho ruim Se fosse assim Nem tudo foi assim É só um sonho ruim Se fosse assim Se fosse assim Pra mim Se fosse assim De 독 вход Se fosse assim Não acho V lanche Se fosse assim Se fosse assim Ou seja Osso Portanto